Governador Jerônimo joga a crise da falência de sua política de educação nas costas dos professores e pressiona por aprovação automática. Mas eu fico muito triste como governador e como professor quando eu vejo professoras e professores reprovando alunos. Não pode ser um professor, um educador, que tenha que dizer no final do ano você está reprovado. Quando se reprova, é a escola que está reprovada. É a escola que não tem condições de dizer eu quero curar você da escuridão. A escola que reprova é uma escola autoritária. É uma escola preconceituosa. E não cabe na Bahia de Anísio Teixeira, na Bahia de Rui Barbosa, na Bahia de Lavine. Não cabe a escola ser autoritária. Porque a escola que nós tínhamos, a escola da escuridão, a escola dos autoritários, era aquela que além de reprovar, quando chamava o pai ou a mãe, nenhum pai nem uma mãe queria ir. Porque sabia que era bronca. Porque sabia que era para esculhambar os filhos dela e dele. Falar mal dos meninos e das meninas. Itália da escuridão. Então, depois de... Obrigado.